Melgaço vai estar em festa de 4 a 15 de agosto. Festival Internacional de Folclore, o mundo a dançar dia 4 de agosto. Dia do Brandeiro, dias 5 e 6. Festa do Imigrante, 8 de agosto. No fim de semana, de 11 a 13 de agosto, celebramos o mercado medieval. O Ilsan Honrado vai animar a noite de 11 de agosto. Teremos pela primeira vez um cortejo histórico, no dia 12. Grandes nomes da música vão estar em Melgaço. Toy, 12 de agosto. Mike da Gaita, 13 de agosto. Cuca Roseta, 13 de agosto. E um magnífico espetáculo piro-musical, no castelo de Melgaço, dia 13. Encerramos com a festa crasteja de 3 a 15. Melgaço em festa, de 4 a 15 de agosto. Melgaço espera por si.